e vamos conversar com perguntas como que a gente ensina hoje a gente hoje ensina como a gente sendo normal mas o que que é normal né é o que que é normal usar o normal a gente poderia considerar que é o que usar a luz de regis eventualmente usar um powerpoint com projetor fazer trabalhos em grupos que que seria normal né e aí eu trago essa ideia normal é aquilo que você está acostumado para ensinar né pelo que a gente usa hoje de ensino independente de ser na sua aula presencial ou independente de ser lá no treinamento que você faz via internet será que você faz alguma coisa a mais você faz algo de diferente você tá inovando você tá indo em busca de ter uma qualidade melhor de ensino ou a gente no fundo tá repetindo da mesma forma como a gente aprendeu será que a gente tava simplesmente repetindo o que a gente viu nossos professores fazer geralmente é aquele bendito louça e giz né que você considera que é o bom em termos de educação e principalmente será que essa forma e de ensino aquela forma padrão que o professor vai faz a aula expositiva só com louça giz para que essa forma funciona bem será que dessa maneira o aluno consegue reter bastante a informação é e será que ele consegue ter inclusive uma retenção duradoura para que não tenha aquele efeito amnésia que quando tem a as férias lá do do meio do ano as férias do fim do ano a gente retorna no primeiro dia de aula e a gente vai retomar o conteúdo com o aluno a gente falou lembra daquele item e ninguém lembra hoje nesse mundo todo conectado cheio de equipamento que a gente tem para todo lado será que essa forma lousa giz eventualmente o uso de um powerpoint com projetor quando tem o recurso ou quando a disciplina permite será que essa forma ainda funciona e é uma boa forma de ensino e aí eu venho trazer essa ideia do uso de vídeo para gente potencializar o ensino eu vou abrir esse treinamento para as pessoas se inscreverem já adianta que vai ser um treinamento com preço bem acessível para você ter uma ideia olha o conteúdo sobre requisitos de gravação eu vou falar sobre ambiente iluminação equipamento de filmagem microfone conhecimento técnico softwares que você pode usar para editar para captar sobre criação de roteiro sobre o de teleprompter eu vou explicar para você como você consegue construir o seu próprio teleprompter porque o teleprompter geralmente é caro mas assim também com pouquíssimos reais você consegue construir o teu teleprompter eu vou falar sobre como que você pode fazer para gravar o teu desktop né tem tem solução de software gratuita tem solução de software pago que você consegue ter que funciona muito bem e eu vou falar também sobre dicas da produção é preparação de ambiente cenário planos de vídeo os equipamentos possíveis webcam filmadores então assim ficou um conteúdo muito denso ficou um conteúdo muito denso então se você tem interesse numa próxima turma e você quer ser avisado de imediato quando a turma for aberta manda um e-mail para esse aqui ó contato arroba sala de aula ponto online manda um e-mail para esse endereço e falou tem interesse de fazer o treinamento sobre produção de vídeo aulas eu guardo também quando eu for disponibilizar uma turma você vai ser avisado de imediato tá e aí